Amém, vela, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada Eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada Eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada Eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada Eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada, eu sou a roupa, vela, escada Isso é bom! Eça! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!